Seja bem-vindo ao canal Visão Extraordinária. Quem foi Evaldo Braga? Evaldo Braga foi um cantor brasileiro que fez muito sucesso durante curtíssimos três anos de carreira. Ele nasceu em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Quanto ao seu nascimento, fontes respeitadas citam duas diferentes datas. 26 de maio de 1945 e 28 de setembro de 1947. A música Sorria, Sorria, lançada em 1972, marcou a sua carreira. Vamos receber o negro mais bonito do Brasil. Vamos receber o Sidney Pontier de Braz de Pina. O meu amigo Evaldo Braga. Sorria, meu bem. Sorria, da infelicidade. Você provou. Sorria. Mas qual foi a origem de Evaldo Braga? Alguns afirmam que Evaldo Braga, quando nasceu, foi jogado numa lixeira por sua própria mãe. Mas o seu irmão, Antônio Braga, em depoimento no documentário feito por Armando Mendes Filho, intitulado Evaldo Braga, o ídolo negro, de 1997, não confirma essa história. Ele disse que seu pai teria tido relacionamento extraconjugal, que desse relacionamento nasceu Evaldo Braga, que como consequência foi entregue amante e que esta o teria deixado, supostamente, na porta de uma casa, enrolado e dentro de um cesto. Uma coisa é certa, ele teve uma carreira muito curta. Em pouco mais de três anos de carreira, Evaldo Braga gravou 37 músicas em dois álbuns, intitulados O Ídolo Negro, de 1971, e O Ídolo Negro, lançado em 1972. Evaldo Braga foi um homem de visão extraordinária. Ele dizia a seus amigos que seria um cantor de grandes sucessos. Mas qual foi a estratégia que ele usou? Conhecedor de sua própria capacidade vocal, talento, boa aparência e desenvoltura, foi trabalhar com o engraxate na calçada da antiga Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. A sua estratégia era conhecer os artistas e apresentadores da rádio. Carismático e de confiança, foi permitido que ele passasse a dormir na emissora. Com o tempo, passou a trabalhar como divulgador musical. Agora, no meio de artistas, a sua capacidade musical não teve mais barreiras. Evaldo Braga foi cantor dos sucessos Sorria, Sorria, A Cruz Que Carrego, Mentira, Noite Cheia de Estrelas, Querida, Meu Deus e muitas outras. Evaldo Braga foi um homem de visão extraordinária. Você concorda? Comente, a estratégia dele foi boa? Quero conhecer a sua opinião. Peço a você que se inscreva nesse canal, visão extraordinária. Dê um like, isso ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e comente, o que você sente quando ouve, conhece uma história assim? Evaldo Braga morreu no dia 31 de janeiro de 1973 em um trágico acidente de carro na BR-3, atual BR-040, no município de Areal, no estado do Rio de Janeiro, quando voltava de um show em Belo Horizonte. Evaldo Braga teve uma vida recheada de problemas que poderiam tê-lo impedido de fazer o que amava, cantar. Mas não impediram. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e muito obrigado.